Muito se fala que final não se joga, se ganha, mas para conseguir mais esse título, para conseguir mais essa taça, o Atlético Paranaense vai precisar jogar muita bola contra o Internacional. O ditado popular, o ditado do futebol, que eu comecei o vídeo, fala muito sobre a filosofia dos clubes em final. Esses clubes que fizeram campanhas belíssimas, chegam em final e acabam jogando truncado, acabam jogando feio, acabam jogando contra o que os próprios treinadores e o que os próprios jogadores pensam, com medo ou talvez com receio de levar um gol, mas para o Atlético não pode ser assim. Por quê? Vou explicar para vocês. Está aqui até a página do Footstats aberto, estudei no Internacional e percebi o seguinte, o Inter gosta de jogos truncados, o Inter gosta de jogos fechados, o esquema com três volantes, não é à toa. Sei que a Denilson joga, sei que o Patrick joga, sei que o Lindoso joga, mas no final das contas são três jogadores com características mais defensivas do que ofensivas. Atacam muito bem, mas suas características principais continuam sendo defensivas. Então, você pegar um jogo contra o Atlético Paranaense, que é um time naturalmente ofensivo, é óbvio que para o Inter é melhor você ter um jogo quebrado, algo parecido com o Boca Júnior, não deixar o jogo rolar. E a lição daquela partida precisa ser aprendida, porque apesar de ter sido um jogo picotado, onde o Boca tentou parar em todos os momentos, o Atlético teve boa chance, o Atlético criou oportunidades, então não foi uma partida completamente horrorosa do Atlético. O Atlético perdeu, ele basicamente definiu a classificação na Libertadores, mas com certeza o Atlético tentou jogar bola. Não foi a melhor partida do ano, mas também não foi a pior. Então, se você pegar o confronto contra o Palmeiras, se você pegar o confronto contra o Flamengo, que eu acho que são os principais confrontos do Inter no mata-mata, porque a Nacional do Uruguai, Cruzeiro nessa desgraça, Paysandu, são confrontos abaixo, são confrontos piores que o Inter disputou. Tirando esses confrontos piores, incluindo até o Cruzeiro, então contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o Cruzeiro, o Inter fez o quê? Tome a bola, se vire. O Cruzeiro se enrolou e não conseguiu criar muitas chances. Palmeiras e Flamengo conseguiram criar chances. Palmeiras fez um gol, poderia ter feito outro numa situação de jogo, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E o Flamengo fez três gols e se classificou com uma certa tranquilidade. Então o Atlético tem que estar preparado pra jogar com a bola. O Atlético tem que estar preparado pra usar seu repertório. Ah, não deu por baixo? Tenta por cima. Ah, não deu pela direita? Tenta pela esquerda. Hoje o Atlético é um time mais equilibrado com o Azevedo e o Kelvin. Quando você tinha até o Lodge e o Jonathan, era um foco na esquerda natural, porque você tem seu melhor jogador ali e talvez o seu pior jogador ali. Mas quando você tem um Kelvin que foi muito bem na semifinal contra o Grêmio e o Azevedo, que vem fazendo uma boa Copa do Brasil, eu acho que você tem um time equilibrado, um time que você pode rodar. Se o Edmilson é um jogador de chegada muito forte no ataque, de finalização, o Bruno Guimarães é um cara que vai dominar o jogo, é um cara que gosta de jogo grande. Então pra ele vir, rodar, pegar, tocar, passar, tentar um passe, não deu, volta. Então passes pra trás numa final não é omissão, não é que o time não está querendo jogar. Futebol é paciência. O torcedor que for pra lenda da Baixada tem que entender isso. Futebol é paciência. Então não deu com a bola no Rubem, tenta o Rony de longe, não deu o Rony de longe, tenta o cruzamento no, sei lá, pro Micão chegar e finalizar. Não deu pro Micão chegar e finalizar, tenta jogar, fazer o jogo de profundidade do Atlético pra trás, pra alguém tentar chegar batendo, como foi no primeiro gol contra o Grêmio. Então o Atlético tem que mostrar esse leque de opções dentro de campo, e isso faz eu pensar Cittadini, que fez uma belíssima semifinal, é um cara que os dados mostram como ele acrescenta no combate no meio campo, na construção no meio campo. Ou Tony Anderson, que é um cara que talvez na fase técnica vive a melhor fase dentro do elenco da Treti Paranense, mas você desguarda um pouquinho o seu meio campo, enfrentando o meio campo muito forte. Existem argumentos pró-um contra outro, pró-outro contra um, eu não sei o que eu faria, mas caso ele entre com o Cittadini, ele ganha infiltração, ele ganha liberdade pro Bruno, que eu acho muito importante, principalmente num jogo de tamanha relevância, que a gente sabe quanto o Bruno costuma crescer, ele ganha proteção para as laterais avançarem, então, existem pontos positivos ofensivamente com o Cittadini, dando uma contenção maior ali. E com o Tony Anderson, você ganha bola aérea defensiva e não defensiva, defensiva e ofensiva, o Inter é muito forte na bola aérea. Se você pegar os dois principais jogos do Inter em mata-mata no ano, novamente, contra o Flamengo e Palmeiras de liberar Rio, o Inter conseguiu seus gols na jogada aérea. Por que o Inter força tanto na jogada aérea? O Inter deve jogar do meio pra frente com o Lindoso, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Nicolóps, Nicolóps e D'Alessandro, eles mudam bastante, e Paulo Guerreiro. É um time com uma média de idade muito elevada, é um time que não tem mais tanto vigor físico, por isso que a torcida pede tanto o Elton Silva aponta rapidinho que jogou no Fluminense. Então, a saída da bola parada é uma alternativa para o time que tem Guerreiro, para o time que tem Cuesta, para o time que tem Moledo, e é natural, é natural. Só que o Atlético precisa se resguardar. Bambu, ele é o Pereira, é uma zaga alta, mas não tão alta. Marco Cumbé precisa voltar para ajudar o resto do time todo na jogada aérea, mas por você botar um tônimo, você equilibra um pouco mais porque o Marcelo Azevedo é baixo, o Kelvin é baixo, o Wellington é baixo, o Bruno é baixo, o Rony é baixo, o Mikael não é tão alto. Então, você criar essa disparidade física também pode ser um fator importante para o Inter. Pode ser um fator de desequilíbrio do time de Uda e Real. Então, realmente, eu não sei, precisa pensar, precisa botar na balança o setor de estatística, o setor de aprofundamento de dados do Atlético. Precisa estudar muito, precisa entender muito a partida para conseguir desenvolver a melhor opção, porque as duas são boas opções. Então, rapaziada, depois de falar tudo, depois de lembrar jogos truncados do Inter, jogos que o Inter precisou ir muito bem, e uma característica interessante, nos principais jogos onde o Beira Rio estava lotado, com clima de guerra, blá, 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 o Inter só conseguiu fazer um gol. O Inter só conseguiu fazer um gol. Então, você sair com uma vantagem da Arena da Baixada relevante vai ser muito importante, porque o Inter não tem essa aptidão ofensiva. E isso é um trunfo muito grande para o Atlético. Como eu falei, estava estudando no Inter, estava destroçando o Inter para ver onde as qualidades do Atlético se encaixam nos defeitos do Inter. E, num time muito bem organizado, num time, como eu falei, com suas características defensivas muito claras, existe uma situação que, vou mostrar para vocês, que é animadora, pode ser muito boa para o Atlético. O Inter tem uma zaga muito sólida com o Rodrigo Moreno e o Vitor Cuesta com a Argentina. e o Rodrigo Lindoso joga à frente nessa zaga. A partir desse primeiro print que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver quantas vezes o Rodrigo Molido sai para dar combate e abre um vácuo na intermediária, na boca da área, do lado direito da defesa do Internacional, seria o nosso lado esquerdo de ataque. Vocês vão ver, os prints vão estar rodando na tela e eu vou falando por trás. Isso é um jogo de encaixe, que se fala no Tati Cade, muito relevante para o Atlético. É inegável que o melhor lado, que o lado mais forte do Atlético é o lado esquerdo com o Rony, com o Azevedo, com o Adriano, enfim, com o Abner, que não podem jogar a Copa do Brasil, eu sei, mas o lado esquerdo é o lado mais forte do Atlético. Se você pegar o primeiro print contra o Grêmio, é de uma infiltração que acontece exatamente nesse espaço. Então, vocês viram as imagens, vocês viram como esse espaço realmente acontece. Afinal, o Zagueiro sai, deixa um contra um. Então, a importância do Marco Rubem afundar o Cuesta, jogar o Cuesta mais pra dentro da área possível, é pra quando o Moledo sair, você tem uma área de jogo maior, você tem uma área de infiltração maior, você tem uma área que um drible do Rony pode deixar ali na cara do gol. É um lance muito parecido com um gol que o Cilino perdeu na Arena do Grêmio ali no finalzinho do primeiro tempo. Esse lance de infiltração, o Rubem fazendo pivô pra atacante entrar, porque a gente sabe que esse espaço existe e não é um jogo que foram os jogos contra o Flamengo, nos jogos contra o Palmeiras, nos jogos contra o Cruzeiro. O Moledo sai, o Cuesta fica, e se você tiver um atacante centralizando o zagueiro que fica, você vai ter muito espaço passando desse zagueiro do bote. Não sei se ficou claro, mas acho que com as imagens dá pra visualizar melhor. Rapaziada, é isso, semana de final, não tem muito também o que ficar falando, é um jogo diferente, é um jogo que bota muita coisa em campo e muita coisa em campo passa também pela arquibancada, quem for pra lena vai com o coração aberto, é hora de apoiar, é hora de mostrar confiança nesse elenco que chegou mais uma vez tão longe, sabe, o Atlético mostra que jogar finais é com ele, eu tô falando jogar, não disputar finais, assim como foi na final contra o Júlio, então confio na torcida, aquilo tem que virar um caldeirão, aquilo tem que virar um inferno pros caras, não vão deixar os caras pegar na bola, vão jogar, vão partir pra cima, vão jogar futebol, que é assim que o Atlético chegou até essa final e é assim que o Atlético tem a maior chance de conquistar esse time, beleza? Vou correr pro trabalho agora, tamo junto, é nóis!